O Cannabis, no momento aqui, é legalização em todo lugar para importação de produtos que estão considerados em produtos. O nosso é legal de importação, para o que está tratando de plantação, de cultivação, isso aqui tem no momento que está ilegal. Para legalizar isso aqui, mas também um cambio de lei dentro do lance de ordem verdoubido dos middeles, que se o governo decidir mais que o nosso trabalho é cultivar e exportar para traga o produto final medicinal, nós vamos encaminar o processo de mudança de lei existente de lance de ordem verdoubido dos middeles, para assim ser possível, vamos encaminar o processo de mandar lei de EOISAT, vamos mandar o RATFANADBIS e vamos mandar o Parlamento também, para que esse Parlamento vai de acordo com isso aqui, se no caso não estamos com esse trabalho, o nosso trabalho é legalizar e cultivação também para uso medicinal, que é um produto medicinal. Para o que está tratando de crise-manager, o crise-manager inicialmente é obrigado a apontar para atender com a crise, mas conforme lei, tem mais levado com esse processo, é para pedir toda a classe de informação que está necessário para assinar e reportar bem ao governo, e tem instrução por meio de o governo a decretar alguns semanas com a única instância que está reportando de o governo de Aruba e tem toda a autoridade para tomar decisão junto com o governo e buscar toda a informação que é necessário para atender com a crise mas se é necessário emissar outro tipo de informação não somente relacionada com a crise e tem autoridade aí conforme a calamidade e a verordem e tem autoridade aí e de três perguntas está tocando informação certa informação eu quero recobrar certa informação ainda eu quero recobrar o último update com a nossa raiva é informação médica o paciente que o governo não tem nenhuma consequência torcei a ordo recobrar torcei também nós por garantizar equidão e serviço na todo momento perma' atingir E aí